Ninguém gosta de ônibus lotado e se tiver trânsito então? Bom, mas aqui vai uma dica infalível para você não se estressar na viagem. Pegar um ônibus em Fortaleza, nos coletivos da capital cearense, tem gente que se diverte tanto, que até perde o ponto e só desce no fim da linha. Quem sabe explicar porquê é o Samuquinha. Do centro para o bairro, do bairro para o centro, rotina de quem anda de ônibus pode ser uma chatice, quer dizer, depende. Estamos atrás de dois passageiros de ônibus que ficaram famosos. A dupla faz um verdadeiro show durante as viagens pelas ruas e avenidas da cidade. Vamos embora? Estamos num terminal urbano aqui de Fortaleza com o Cibalena e o Ronaldo, a dupla do Busão, os humoristas que fazem alegria dos passageiros. Com o domingo espetacular, Cibalena e Ronaldo. Naquela animação aqui no terminal do Siqueira? Enquanto o ônibus não chega, chegou o cara mais desejado de Fortaleza. É verdade. Tem pessoas que desejam me dar uma pisa, tem pessoas que desejam quebrar o pandeiro na minha cara. Eu desejo fazer vocês sorrir. Há quanto tempo vocês já estão aí nessa estrada alegrando o povo que vai e volta, vai e volta aqui pelos bairros de Fortaleza? Há 12 anos já eu já realizei esse trabalho juntamente com outros rapazes. E atualmente estou com o Ronaldo aí, um cara bacana, trabalhador, tudo que rouba é pra dentro de casa. José Ferreira da Silva, o Cibalena, e Ronaldo Ferreira, o Ronaldo, fazem sucesso com vídeos na internet. Encontrei um a mim. E com os CDs que vendem aos passageiros. Mas pra saber mesmo por que eles são tão porretas, só tem um jeito. É assistir ao show do Busão. Quem aqui já viu nossos vídeos na internet, Facebook, quanta pessoa, cara? Vocês só vêem o que não presta, né, gente? Searense humorista, você conhece muitos. Mas searense, humorista de lotação, só o Cibalena e o Ronaldo. E se você quer assistir ao show, tem que dar sorte e pegar muito ônibus. Cibalena e Ronaldo são humoristas itinerantes. Andam pelos ônibus e terminais de Fortaleza sem um percurso definido. Fazem o caminho que der na telha. Por exemplo, aqui é o ponto que vai para o bairro de Bom Jardim. Cibalena resolve contar que inventou uma máquina de pegar ladrão. Máquina de pegar ladrão? Em 30 segundos a máquina pegou 300 ladrão. 300 ladrão? Eu levei para o Jatobá. Sim. Em 30 segundos a máquina pegou 15 mil ladrão. 15 mil ladrão? Aí a minha mulher ligou logo, meu amor, traz para cá para o Bom Jardim. Eu levei, em 30 segundos roubaram a máquina. Mas no Bom Jardim não tem ladrão, não. Preso, mas solto tem um bocado. Não, o Bom Jardim é o melhor bairro que tem aqui de Fortaleza. Tem alguém aqui que é do Bom Jardim? Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo do Bom Jardim? O Bom Jardim é desse jeito que ele está falando? Está tirando onda? Não, está tirando onda. O Bom Jardim tem lá sua fama de mal, mas o pessoal é um povo bom. Então vocês levam na brincadeira aqui, né? Com certeza, com certeza. Que é bom de chegar onde? Não, isso aí não é o nosso, não. Ah, é o Parangal. Esse é o nosso. Aquele era o nosso. Não vai perder o ônibus, se balançar. Não vai perder o ônibus, rapaz. Corre, Ronaldo. Corre, Ronaldo. Corre, Ronaldo. Agora virei corno, 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 corno. Agora virei corno, escute com atenção. Crer de minha mulher para um rapaz do Maranhão. Agora virei corno, ninguém mais acredita. Eu paro de cantar e vou beijar o motorista. Vai procurar emprego, rapaz. Eu procuro emprego, não encontrar eu. Motorista, e eles sempre brincam assim com você? Totalmente, todo dia. Cibalena começou a carreira como palhaço de circo. A ideia de fazer shows para os passageiros surgiu dentro de um ônibus. Eu vinha dentro de um coletivo lotado, eu conversando com o rapaz que estava do meu lado, e as pessoas começavam a sorrir. Caraca, deu certo, e o povo começou a me dar dinheiro na hora, entendeu? Aí daquilo ali pegou, cara, eu vou comprar um pandeiro e vou aprender a bater pandeiro e vou começar a brincar nos ônibus, e a partir daí, já faz 12 anos já. Eu quero! 12 anos em que fazer piada no ônibus ajuda esses dois a pagar as contas. O que que é que eu souber? Se você vem de uma rua escuta, o que é que tem? Vê duas luzes piscando pra você, o que que é? É um carro. Se você tiver só o dinheiro da passagem, para pra pensar, seja humilde. Volta pra casa a pé, mas ajude, tá bom? Vou passar o pandeiro aqui na frente. Aqui a Miss, Ronaldo. Miss Brasil. Miserável, não deu nada. Quem quiser ver mais, é só descer e pegar outro homem. Cibalena e Ronaldo não dormem no corpo. Fazem mais de 20 viagens por dia. Mas quantas pessoas diariamente vêem o trabalho de vocês? Cara, assim, com todo respeito, eu não sei nem contar, porque às vezes vai pegar um homem lotado demais, às vezes tem um homem que vai pegar com mais de 60 pessoas, né? É tão lotado que o motorista vem em pé, o cobrador vem de moto às vezes. Além do ônibus, vocês também fazem humor em shows, né? Em locais mais tradicionais, em barzinho, teatro, faz? Churrascaria, pizzaria, teatro, todo o que nós fazemos, né? Velório também? Velório, né? Quando seria um show e um velório? O senhor morre que eu vou lá, animado. É, é, é. Espera, cara. Da rede nacional. E agora, atenção, atenção, o Cibalena vai dar as últimas notícias. Olá, tudo bem? Tem uma notícia exclusiva aqui do Ceará. Qual é? Homem desesperado pula de um apartamento de 30 andar. Correu! Se arrependeu e voltou do meio do caminho. A conversa tá boa, é, mas vamos trabalhar, né, o Samuquinha? Sai de um ônibus e entra no outro. Já vamos entrar aqui no quarto ônibus e o Cibalena e Ronaldo já estão lá dentro. Eu quero ir embora, mas esse ônibus demora pra me buscar. Vou me atrasar. É um sorriso, não tem dinheiro que pague. É verdade, e a gente se sente muito feliz porque o ônibus é um local estressante. E fica balançando, vocês de casa aí estão vendo as imagens, balança pra lá, o ônibus vai dobrar, vai parar, vai frear. Às vezes as pessoas atrapalham o nosso trabalho também, de vez em quando. O repórter, o senhor agora... Ah, vai passar, pode passar. Agora virei corno, isso não dou valor. Eu paro de cantar e vou beijar o cobrador. Sim, sério, cobrador. Você, cobrador. É esquema antigo aí. Oxê, é sério, tá brincando? Brincando. Tá entrando na piada, né? E quando se balena, acha uma moça bonita, a cantada sai em inglês. Moça, o que é I Love You, hein? O que é I Love You, repórter? O que é I Love You? Eu não sei não, o senhor não tá perguntando a ela? Você quer que eu diga pra você ou diga pra ela? Diga pra mim o que é, que ela não sabe não. Pra você eu não digo não. Pô, diga. Diga pra ela. Diga pra ela. I Love You é um você. E eu, tu esqueceu de amar, cara? A dupla de humoristas não poupa ninguém. Nem o Samuquinha. Quando ela me deixou, me trocou pelo cobrador. Com o repórter também ficou. Eles são o Sibalena e o Ronaldo, que nós achamos em algum ônibus de Fortaleza. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto